Vamos agora entrar no giro de informações internacionais, já trazendo a cobertura da guerra neste momento entre o grupo armado Hamas e o Estado de Israel. Israel continuou ontem concentrando tropas em frente à faixa de Gaza para uma possível invasão. O enclave palestino é alvo de intensos bombardeios desde a ofensiva deste movimento islâmico, o Hamas. Que já deixam mais de 2.600 mortos e 1 milhão de deslocados. Nos ataques de 7 de outubro, os militares do Hamas mataram mais de 1.400 pessoas, de acordo com o último balanço divulgado pelo governo israelense. Israel se prepara para uma ofensiva no norte de Gaza em resposta à sangrenta encostão do Hamas em solo israelense em 7 de outubro. O exército pediu aos civis do norte do enclave pouco mais de 1 milhão de pessoas que sigam para o sul. De acordo com o porta-vozes militares israelenses, os soldados posicionados em torno do enclave aguardam uma decisão política que vai indicar quando iniciar a ofensiva. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos afirmou neste domingo que cerca de 1 milhão de pessoas tiveram de abandonar as suas casas na faixa de Gaza devido à guerra. E estimou que o número deve aumentar. Israel ordenou o cerco à faixa de Gaza e bombardeou maciçamente o território após o ataque sangrento do grupo islâmico Hamas em 7 de outubro. Naquele dia, os militantes que invadiram Israel vindos de Gaza mataram mais de 1.400 pessoas, de acordo com o último balanço publicado neste domingo pelo governo israelense. O exército também informou que 126 pessoas foram feitas reféns pelo movimento islâmico palestino durante o ataque. Já o Ministério da Saúde de Gaza indicou que os bombardeios israelenses mataram mais de 2.600 pessoas em Gaza e deixaram mais de 9.000 feridas. Sete dias após o início do cerco, Israel disse ter retomado o fornecimento de água no sul da faixa de Gaza, na esperança de que isso levasse os civis para lá. A tensão também cresce na fronteira norte de Israel com o Líbano. O Hamas assumiu neste domingo a responsabilidade por duas infiltrações do país em território israelense e confirmou a morte de três dos seus combatentes. A troca de tiros também deixou um morto e vários feridos em solo israelense, onde a área fronteiriça estava fechada para civis. Diante do risco de um conflito regional, os Estados Unidos anunciaram o envio de um segundo porta-aviões ao Mediterrâneo Oriental para dissuadir ações hostis contra Israel. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, indicou que os Estados Unidos temem uma escalada do conflito entre Israel e o Hamas e um possível envolvimento direto do Irã. Também neste domingo, a Liga Árabe e a União Africana afirmaram em uma declaração conjunta que a invasão terrestre de Gaza poderia levar a um genocídio de proporções sem precedentes e apelaram às Nações Unidas para que evitem uma catástrofe antes que seja tarde demais. Os países da União Europeia reafirmaram que Israel pode se defender dentro do direito internacional. Os países da União Europeia reafirmaram que Israel pode se defender dentro do direito internacional. Os países da União Europeia reafirmaram que Israel pode se defender dentro do direito internacional. Os países da União Europeia reafirmaram que Israel pode se defender dentro do direito internacional.